Manda um beijo para a sua mãe Beijo, olha o barco da mãe aí Cadê o chapéu na frente? A gente achou O barco da dona vanda E o cacareca atrás Espera aí que eu vou filmar É porque a gente está achando o sonho Olha aí o barco aí Cadê a dona vanda? Ah não, olha aí O cacareca aqui atrás Aqui é o Vitor, a vanda é a tia neta Eu não, eu vou ficar